Olá, gente! Mais uma indicação do vídeo, não gaste o seu dinheiro em vão. E dessa vez eu trago perfumes muito similares ao Good Girl Carolina Herrera, que é aquele salto alto muito cobiçado, porém eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo opções bem mais baratas e muito similares, com boa qualidade, do perfume Good Girl. E antes de mostrar, não se esqueçam de deixar, olha, o seu joinha e de compartilhar, porque o vídeo fica pequenininho, mas o conteúdo é gigantesco. Então vamos lá, que eu tenho duas ótimas opções de perfumes para vocês substituírem o Good Girl, aquele salto alto que está custando aí seus 500 reais. Eu tenho duas opções maravilhosas, onde vocês vão gastar menos e vão estar tão bem performadas quanto usando o original, enfim. A primeira dica que eu trago nesse vídeo é o perfume Miss Dream, que é da marca La Rive, que é uma marca importada de similares e que está a foto no layout, que é o perfume do frasco comprido negro. Ele custa em média, gente, eu pesquisei no mercado, de 50 a 60 reais, ou seja, praticamente 10% o valor do original Good Girl, que custa em média de 500 reais e é tão bom quanto e a similaridade é muito próxima. Então vale super a pena se você não quer gastar muito e quer estar cheiroso ou cheirosa. E o outro que eu trago aqui para vocês é um que está na minha coleção recente, que é esse bonitinho aqui, ó. O Patrícia Bravanel Intenso. O frasco já remete muito ao Good Girl, né, essa cor negra. E ele, gente, é a versão brazuca do Good Girl. E por que eu digo brazuca? Porque a saída desse perfume da Patrícia Bravanel não é muito igual ao Good Girl. Esse daqui é mais fresquinho, é um cítrico, mais adocicado, gostoso. Porém, com o passar da evolução na pele, ele vai ficando muito parecido ao Good Girl. Ou seja, o DNA do Good Girl fica muito em evidência na pele. Então esse bonitinho aqui custa na faixa de 99 reais. É muito bom, tem 100 ml e ele fixa tão quanto o Good Girl na minha pele. Porque o Good Girl é um perfume mais intimista, não é nada bombástico de fixar horas, horas e horas. Mas esse daqui passa de 6 horas na minha pele. É um perfume maravilhoso que eu paguei 100 reais. Ó, super indicação de um perfume para você não gastar o seu dinheiro em vão. Já que temos opções no mercado muito boas que super valem a pena. Tem na nossa coleção. Então é isso, gente. Mas qualquer coisa, chegue numa perfumaria, numa farmácia, onde venda Larrive. Experimente que com certeza tem o tester. Ou então entre em contato com uma revendedora da Jequiti. E peça uma amostra do Patrícia Bravanel intenso. Para que você possa sentir. Se de repente você gostar, você adquira. Porque vale muito a pena. Tá bom? Então é isso. Não gaste seu dinheiro em vão. Já que temos muitas opções no mercado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.